Espera que amanheça É muito cedo ainda Tudo aqui é triste Quando não está Espera que amanheça A noite está tão linda Eu sinto que enlouqueço Vendo que te vai Sufoca-me num beijo Mata meu desejo Para que eu viva Te amando mais Verás O que será de ti amor Sem meu carinho Irás vagando sem destino Tão sozinho Até o amanhecer Vai Eu já não posso te prender Entre os meus braços Voltarás Após os teus fracassos Para me convencer Espera que amanheça É muito cedo É muito cedo ainda Tudo aqui é triste Quando não está Espera que amanheça A noite está A noite está tão linda Eu sinto que enlouqueço Vendo que te vai Sufoca-me num beijo Sufoca-me num beijo Mata meu desejo Para que eu viva Te amando mais Verás Verás O que será de ti amor Sem meu carinho Irás vagando sem destino Tão sozinho Até o amanhecer Vai Eu já não posso te prender Entre os meus braços Voltarás Após os teus fracassos Para me convencer